O deputado estadual pelo PSD Ricardo Nicolau foi absolvido da acusação de superfaturamento na Assembleia Legislativa do Amazonas. O julgamento foi na manhã de hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas. Foram três votos a favor e cinco contra. De acordo com o relator do processo, o desembargador Jorge Lins, o Ministério Público não apresentou provas suficientes para a condenação de Nicolau. O MPE diz que vai recorrer da decisão. E hoje o governo entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A LDO estabelece metas e prioridades financeiras para o ano seguinte. Essa foi a primeira vez que um governador foi pessoalmente levar a lei na Assembleia. E o respeito à casa do qual eu faço parte. Eu fiz questão de vir entregar pessoalmente porque o diálogo está mantido e, sem dúvida alguma, respeito à instituição da qual eu faço parte. Os percentuais da LDO vão ser distribuídos entre outros poderes. O Judiciário vai ficar com 7,8%. O Ministério Público com 3,35%. O Poder Legislativo com 6,65%. 3,75% ficam para a Assembleia e 3% para o TCE. A novidade da LDO é o aumento do percentual da receita líquida do Estado, que já garante as emendas impositivas. É 1,2% da receita líquida. Este ano já foi em torno de 5,4 milhões para cada deputado. Se a receita aumentar, aumenta o tamanho do valor para cada deputado. Se diminuir, do mesmo jeito ela vai diminuir. Mas o que está certo é que é 1,2% da receita líquida. Alguns deputados propõem diminuir os recursos do TCE para aumentar o da Defensoria. De 3 pontos percentuais para 2 e aumente a Defensoria de 1,05 para 2,05. Iniciando o debate que é importante que toda a sociedade tenha sobre a destinação dos recursos públicos. A lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada na Assembleia até o início de julho. A Assembleia, os deputados que estão aqui reunidos vão analisar esse documento com serenidade para que isso não traga nenhum atraso para o povo do Amazonas. E eu tenho convicção absoluta que ao final poderá ser feito e votado, não só a LDO agora, mas o orçamento no final do ano também, trazendo grandes conquistas para o povo amazonense. As meninas do Iranduba fizeram hoje pela manhã o último treino antes da partida contra o Kinderman de Santa Catarina. O Hulk lidera o grupo 1 com 36 pontos e quer terminar essa primeira fase como a melhor campanha da competição. Antes do treino, uma oração. Mas também teve espaço para brincadeira. Na última partida, o Iranduba venceu o São Francisco da Bahia por 1 a 0. Hoje, com 36 pontos, a equipe se prepara para manter a primeira posição do grupo e a melhor campanha da competição. Vamos continuar com a nossa humildade, respeitando a equipe do Kinderman, mas jamais, jamais abriremos mão de dar o nosso melhor, entendeu? De fazermos o nosso melhor, buscando uma vitória, que é o nosso único pensamento. Na próxima rodada, o Hulk enfrenta o Kinderman de Santa Catarina na Arena da Amazônia. Para essa partida, o ponto forte é a defesa. A gente é a segunda defesa menos vazada do campeonato e isso reflete do trabalho que a gente faz no dia a dia. Normalmente, as goleiras chegam mais cedo, antes das meninas e são sempre as últimas a sair. E justamente, graças a Deus, está refletindo nesses resultados positivos que ganha o grupo todo. Em 13 jogos, o Hulk da Amazônia perdeu apenas uma partida para o Corinthians, segundo colocado do grupo. Para a craque do time Jennifer, a expectativa para o jogo de amanhã é boa. A gente está preparado e a gente vai buscar a vitória, até porque o primeiro lugar não só nos interessa, como para a próxima fase e garante que o segundo jogo da decisão seja sempre na nossa casa. Então, a gente tem tudo para fazer um excelente jogo. No jogo contra o São Francisco, a camisa 8 não jogou porque estava suspensa, mas disse que está preparada para enfrentar o rival catarinense. Fiquei uma partida fora, mas eu fiquei treinando, não fiquei parada. Então, isso não influencia em nada. Já voltei após a chegada do grupo, já estava treinando com o time novamente. Então, não muda não. É até melhor, que agora está limpo os cartões, eu e mais algumas, para estar mais forte na segunda fase. A partida contra o Kinderman é amanhã, a partir das 4 da tarde, na Arena da Amazônia. Do gramado para a quadra, a gente vai falar agora de vôlei feminino. Daqui a pouco tem Brasil e República Dominicana. A partida vai ser na Arena da Amazônia. É para lá que nós vamos, ao vivo, conversar com o Fred Rocha. Não é isso, Fred? Muito boa noite para você. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, a partida aqui na Arena Amadeu Teixeira é só às 8h30 da noite. Por isso, se a gente consegue observar ainda, o ginásio bem vazio. Os torcedores ainda estão chegando aqui. Só ressaltando em relação aos ingressos, eles ainda estão à venda aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Vão de R$ 50 a R$ 200. Esta partida, como nós já estamos falando no decorrer da semana, inicia-se agora um ciclo olímpico, já dito pelo técnico José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira. Então, vai ser uma partida contra a República Dominicana de testes. Muitas caras novas na Seleção Brasileira e só algumas experientes, como Tandara, Natália, campeãs olímpicas em 2012. Vai ser um jogo importante, então, para o técnico já ver ali as jogadoras que vão bem, vão ir bem neste jogo. A República Dominicana tem o técnico Marcos Kivieck, que já trabalhou com o José Roberto Guimarães e não trouxe três das principais atletas porque estão desgastadas. Mas trouxe outro atleta importante, que é a Braillele Martinez, deve jogar aqui. Então, espera-se aí um bom jogo. O técnico José Roberto falou muito bem dessa equipe da República Dominicana. Daqui de Manaus, o Brasil tem outro amistoso na próxima quinta-feira, em Belém do Pará. E a gente deseja aí boa sorte nesta nova caminhada da Seleção. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha ao vivo da Arena da Amazônia. Jornal em Tempo Volta. Amanhã, 18h15. Até lá. Jornal em Tempo Volta. 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 Jornal em Tempo Volta.